Seis, a Eloísa, ela, eu tô gravando um vídeo, gente, cala a boca Oi, que te dá, Isabela? Aí, não, calma, ela, ela, eu, ela me arrombou aqui, ó Ela me arrombou aqui, aí ela falou bem assim, queria te arrombar de novo, mas não Ela não disse o lugar Eu gravei Esse cachorro tenta me suprar